Olá, tudo bem com você? E no vídeo de hoje eu trago esse porta-lenço. É bem prático, é bem rápido de fazer, vai pouco material. Ele vai ficar assim, ó, é maravilhoso. Coloco o lencinho aqui dentro. Ó, aqui os lencinhos que a gente compra na farmácia, ó, com esse pacotinho. Pode tirar aqui do pacote, ó, e colocar aqui. Isso aqui é bom pra deixar dentro da bolsa, carregar dentro da bolsa, deixar na mesa de trabalho. É bom pra presentear, fazer como lembrancinha. E rápido de fazer e fica bonito. Dá pra fazer desse modelinho aqui, ó, com essa rendinha que eu botei, ó. Ou simplesinha, só um tecidinho sem a renda. O tecido floralzinho vai ficar um chave. E eu fiz esse pozinho e também coloquei uma rendinha aqui. As medidas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, as medidas. Eu vou convidar você se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão, se inscreva no canal. Toda semana tem um vídeo novo aqui. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem um vídeo aqui. Bora costurar juntas? Então, vamos iniciar o porta-lenço. Aqui eu peguei o textinho, ó. Vou colocar uma fitinha. Essa fita aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima e vou fazer uma costura. Vamos colocar nas duas pontas aqui também. Já coloco os grampinhos, vai na máquina e faz uma costura aqui. Olha, já costurei e vou cortar esse excesso aqui da fita. Colocada a rendinha, aqui assim, ó. Já vem com o forrinho e coloca o direito com o direito. Coloca os grampinhos, alinha bem e faz outra costura aqui assim. Agora, costurado, vamos desvirar e fazer um três ponto aqui. Só desvirar aqui, ó. Ajeitar bem e fazer uma costurinha aqui em cima pra prender todo mundo. Faz um press pontinho bem aqui na pontinha. Nos dois lados. Depois de chegar aqui, ó. Fazer o press ponto. Aqui, achar o meio. E dar um piquezinho aqui assim, ó. Corta aqui. E aqui no outro lado também. Racha bem no meio e dar um piquezinho pra marcar o meio. Daqui da peça. Agora é só virar, ó. Um ladinho pra cá. O outro pra cá, ó. Só virar assim. Chegar ali no meio. Colocar um grampinho. Aqui no outro lado também, ó. E agora vai na máquina e passa uma costura aqui, ó. Com retrocesso no início e no final. Nos dois lados. E depois, vamos colocar aqui, ó. Um viés. Então, já cortei uma tirinha aqui de dois centímetros. E vou colocar aqui. Em seguida. Lembrando que todas as medidas vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olha, já costurei e já cortei aqui um pouquinho de excesso. Agora, vamos colocar o viés. Então, como eu falei, ó. Peguei essa tirinha que eu cortei. Eu vou dobrar o meio, que é assim, ó. Toda extensão. Mas pode ser viés pronto também. Eu vou começar com uma costurinha aqui e depois vou encaixar a peça. Faço bem assim, ó. Encaixa assim, que aí fica, ó. Aqui eu levanto o calcador um pouquinho, encaixa bem lá embaixo. Eu começo um pouquinho e já faço o retrocesso. Agora, vai ficar assim. Agora, é só cortar o excesso. Vou fazer no outro lado. Coloquei o viés aqui. Dá pra queimar mais fiozinho. Agora, é só desvirar aqui, ó. Tá pronta. Empurra bem aqui, ó. Coloca o dedão lá dentro e empurra aqui essa ponta aqui, ó. Pra desvirar os cantinhos. Vamos testar. Pra carregar na bolsa, pra deixar em cima da mesa do trabalho também. O tempo fica bem organizado e bonitinho. Olha só como é que ficou. Espero que você tenha gostado. Se você já gostou, me deixa um like aí. Toda semana tem um vídeo novo por aqui.